granada idiomórfica ou euédrica na imagem no cruzamento dos fios temos um grão de granada que se destaca pelo relevo alto que fica ainda mais nítido quando fechamos o diafragma e restringimos a luminosidade tipicamente uma granada em color relevo alto muitas inclusões ao seu redor nós temos alguns grãos pequenos de micabiotita que são estes grãos aqui com um pleucruísmo bastante pronunciado nós temos alguns grãos de feldspato que tem um pouco de alteração anicóis cruzados é mais fácil de perceber isto e também temos alguns grãos de quartzo que não apresentam alteração como por exemplo este grão aqui este grão aqui não apresenta alteração não apresenta forma definida e a quartzo então feldspato quartzo biotita e granada e esta granada possui uma forma bem definida como podemos ver lados retos então nós temos aqui uma granada que provavelmente se apresenta numa forma cúbica combinada como por exemplo o rombo do decaedro combinado com um cubo anicóis cruzados a granada sendo do sistema cúbico é exótropa e ela apresenta extinção permanente o que nós temos em termos de luminosidade na granada são exatamente as inclusões de quartzo e de outros minerais então a diferença aqui é a granada com a forma bem definida que é mais difícil de achar geralmente a granada apresenta formas arredondadas ou então formas completamente anédricas e regulares esta aqui está com os lados retos e é uma forma forma de granada mais difícil de encontrar nas lâminas delgadas a granada é um mineral metamórfico importante ocorre numa série de rochas igneas também rochas sedimentares também como mineral detrital e aqui temos então uma granada euédrica ou idiomórfica e aí e aí e aí